Olá pessoal, meu nome é Andresa, sou educadora aqui do Museu e Auditório e hoje na visita ambiental virtual eu vou trazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham? A bromélia, ela é uma parasita ou uma inquilina? O Museu Felicia Lenner está rodeado por um fragmento de mata atlântica, onde podemos encontrar uma grande quantidade de araucárias e associada a elas podemos observar muitas bromélias instaladas em seus galhos e troncos, onde garantem um maior suplemento de luz para a realização da fotossíntese. Crescem em plantas maiores e ao se instalarem permanecem longe do solo. Devido a essa situação, as bromélias possuem adaptações para conseguirem armazenar a água da chuva. As bromélias, assim como as orquídeas, são encontradas no ambiente de maneira epífrica, ou seja, vivem como inquilinas. Mas o que é o inquilinismo? O inquilinismo é uma relação ecológica que ocorre entre espécies diferentes, que é uma relação interespecífica, mas nenhum dos envolvidos é prejudicado. Diferente do inquilinismo, o parasitismo é uma relação ecológica que também ocorre entre espécies diferentes, mas nessa relação um dos indivíduos será prejudicado. No parasitismo temos o parasita e o hospedeiro. O parasita é aquele que retira os nutrientes necessários para a sobrevivência do outro ser vivo. E o hospedeiro é aquele que será prejudicado pelo parasita. Como exemplo, podemos citar a planta erva de passarinho que se instala na planta hospedeira e rouba todos os seus nutrientes, podendo levar o hospedeiro à morte. Podemos observar a grande quantidade de bromélias que temos aqui no Museu Felícia Lenner. Elas estão associadas a outros tipos de árvores, além das araucárias. Aqui temos um exemplo muito legal de uma de suas adaptações para poder armazenar a água da chuva. É possível observar como uma bromélia fica instalada no tronco de uma araucária. E aí, gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de participar da nossa pesquisa. O link está na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima! E aí, gostaram do vídeo.